A conversão, que é a quantidade de pessoas que fizeram a ação que você deseja, que você quer que ela faça, nas suas páginas. Na conversão, você tem dois tipos de conversão. Vendas diretas, que é aquela venda, por exemplo, de uma loja virtual, um curso, etc. E você tem a geração de leads. O que é lead? É um consumidor potencial que demonstra o interesse do seu serviço ou produto. Por exemplo, o internauta visita seu website e deixa um telefone ou e-mail para você contactá-lo. E como é que você contata ele? Por e-mail, WhatsApp, telefone e assim vai. Então, a conversão, ela pode ser uma venda direta ou em leads. A venda direta, a conversão em venda, ela não requer uma interação antes de fechar a venda. Lojas, virtuais, infoprodutos, softwares, aplicativos, livros, cursos de infoprodutos e assim vai. E a conversão por lead, você requer uma ação, seja um telefonema, seja um e-mail, um Skype, um WhatsApp, enfim. E quem que normalmente usa esse tipo de conversão? Agência de marketing, concessionária, eu nunca vi alguém comprar um carro, né? Ah, acabou de sair lá um, sei lá, uma BMW e eu vou comprar pela internet. Normalmente, a pessoa vai no lugar, olha o carro e tal. Imóveis é a mesma coisa. Prestações de serviços, a pessoa quer conversar, tirar dúvida e tal. Treinamentos, consultorias e assim vai.